Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como arrumar a mala do bebê, tá? Amanhã a gente vai estar viajando pro sul e aí eu vou ajeitar a malinha da Brenda agora e vim mostrar pra vocês como que eu vou fazer, o que que eu vou estar levando, tá? Bom, é claro que vai depender do destino que você vai. Como a gente vai pro sul, que é um pouco frio, né, mas às vezes também tá quente, então eu vou levar roupa e coisas pra esse clima. Se você for pra um clima quente, você já vai levar coisas e roupas pra um clima quente, né? Mas aqui é mais ou menos o que eu acho que é necessário você levar pra viagem, que não pode esquecer, tá? Bom, aqui eu tô levando três fraldinhas, tá? Aqui é aquele... aquele negocinho de colocar no pescoço, quando o bebê dorme, né, pro pescocinho não cair assim, né, ficar durinho. Aí aqui, gente, ó, eu tô levando uma blusinha, eu coloquei essa blusinha aqui, porque eu vou usar ela com... com essa jardineirinha aqui, que eu fiz, tá? Lá no canal eu tenho o passo a passo dela. Aí eu vou usar essa blusinha branca tanto com essa jardineira, como com essa calça jeans, tá? E eu coloquei aqui. Aqui é a roupinha que eu tô levando pra eu dormir, a blusinha de manga e a calça, tá? Aqui são outras blusas, outras coisas, outras roupinhas. Aqui é uma blusa, aqui é outra blusa, aqui é uma calça, tá? Todos esses aqui eu fiz e tem passo a passo lá no meu canal. Aqui é uma roupinha de frio, ó, uma calça e uma blusinha de manga, né, de frio. Aqui é aquele casaquinho que eu fiz de... Esqueci, não é de pele, é de... Aí aqui é uma pelúcia, uma jaquetinha, ó, assim, de manguinho com gorrinho, né? Pra quando estiver frio. Aí aqui é um vestidinho que é o vestidinho que ela vai viajar, que eu tenho o passo a passo também dele lá no meu canal, que é esse aqui. E aí eu vou usar com essa meinha, que é uma meia calça... Ah, não tô conseguindo tirar. Ela é uma meia calça, mas é aquela meia calça grossa. Ó, é aquela bem grossa, não é fina. Não é aquela fininha. Aí eu vou usar ele, essa meia calça e esse sapatinho. Então, aí eu vou levar essa meia calça, que também eu vou usar ela com a jardineira jeans também, tá? Aí eu vou levar essa botinha, né? Que é de frio. Vou levar esse sapatinho, que é o que ela vai. E vou levar essa outra botinha aqui também, pra usar com a roupa rosa, tá? Aqui eu vou levar só esses brinquedinhos mesmo, porque ela se enteste com qualquer coisa, qualquer coisinha que a gente der pra ela, até uma garrafa de água. Então, eu não vou levar muita coisa de brinquedinho, não. Vou levar o mordedorzinho e esses dois brinquedinhos aqui mesmo, tá? Então, de sapato... Bom, eu não vou ficar muito tempo, eu vou ficar só quatro dias lá, então, eu acho que é o suficiente. De sapato, de roupa, que eu tô levando. Ah, aqui estão os lacinhos, ó. Vou levar esse vermelhinho. Esse aqui de balarinho rosa, o branquinho, esse outro rosa e esse aqui. Que eu acho ele mais coringa, assim, dá pra usar com qualquer roupa, né? E esses lacinhos, gente, tem o passo a passo deles lá no meu canal, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de higiene, né? De comidinha e tal. Eu vou estar levando. As fraldas, né? Claro. Tá? Aí, fralda, lenço umedecido e pomadinha. Aqui é o trocador, que ele já... Já veio na bolsinha dela mesmo, né? Que eu vou levar. A escovinha. A tesourinha, né? Às vezes a gente precisa, mesmo em pouco tempo, às vezes aparece uma... Uma unhinha que tá saindo e tal. A gente já corta. Aí, aqui, eu acho que eu não vou usar esse aqui, mas vou levar. Esse aqui é a joelheirazinha, né? Ela já tá engatinhando, quase andando. Vou levar também. Apesar de eu acho que eu não vou usar. Aqui eu vou levar um paninho de ombro, caso precise, né? Às vezes ela barra um pouco por causa... Porque os dentes estão nascendo. Acho que eu vou levar também esse. Esse aqui também tem um passo a passo lá no canal. E aqui, gente, é um... Um babadozinho. Eu vou levar esse aqui, que ele é de silicone. E aí é mais fácil de limpar. Não precisa estar lavando, né? Não precisa ir com lenço em descido, ou com um papelzinho e álcool, né? Bem fácil de limpar. E aqui, ó. Vou levar um álcool em gel. O hidratante, né? Pro frio ou pro quente tem que ter o hidratante, né? Pro bebê. O talco. Aqui, repelente. No caso, se você for pra um lugar quente, tem que levar o protetor, né? Aqui é o perfume dela. Aqui o shampoo e o condicionador. Eu não vou levar sabonete, porque eu vou usar o shampoo pra dar banho nela, né? O cabelinho e o corpinho todo, né? Esse shampoo aqui dá pra... Pra dar o banho completo, tá? E aí, aqui, ó. São os remedinhos, tá, gente? Aqui, ó. Tô levando... Aqui é a vitamina C. O sorinho, né? O sorinho pro nariz. Cássaro pro nariz. Esse aqui é aquele negocinho de... De desintupro no nariz. A vitamina adetil. O tilenol, né? Se ela tiver desulina, mas se ela tiver uma febre, alguma coisa, uma dozinha. O termômetro. O ferro. E aqui é a camomilina. Né? Que esse aqui é uma coisa que tem me ajudado bastante agora que os dentinhos dela começaram a crescer. Né? E... E... E alivia bastante. Hum... E aí, vou levar essa... Esse potinho aqui pra colocar a comida. Né? Que vem com a colherzinha aqui. Hum... Aqui, vou levar o mingauzinho dela, né? Já vai a mistura pra três mingais. Né? Vou levar o biscoitinho. Esse aqui é o que eu dou pra ela. Esse aqui, que é o wafer, não é certo dar, né? Pro bebê. Mas, às vezes, quando ela tá muito estressada, assim, alguma coisa assim, aí eu dou que aí ela... Ela já melhora um pouco, né? Então, pronto. Aí tá faltando aqui também, que eu não coloquei ainda, é o leite, o mingau, a mamadeira, e um potinho de papinha. Também que eu vou levar. Caso precise, caso ela queira comer, né? E aí, eu acho que o restante, assim, se tiver faltando alguma coisa, dá pra me comprar por lá mesmo, né? E a coisa mais importante também de levar, gente, que eu pensei que é a mais importante, não tá aqui, que eu já guardei numa bolsinha, que eu coloquei todos os documentos lá, que é a certidão de nascimento do bebê, né? Tudo isso aqui que eu coloquei aqui, querendo ou não, dá pra gente comprar pro destino que a gente for, né? Mas a certidão de nascimento não tem como você tirar outro, né? Então, é a coisa mais importante que você não pode esquecer. Então, eu acho que é só isso mesmo, gente. Se vocês acharam que tá faltando alguma coisa, assim, quiser dar alguma dica, deixa lá nos comentários, tá? E, ah, você tem que ver também o que você vai levar na bolsinha de mão que você vai tá levando, né? No avião. E o que você vai levar na bolsa que você vai despachar, né? Então, por exemplo, a água, o leite, né? Os remedinhos, tudo eu vou levar na bolsinha de mão dela. Né? O alquigel, fralda, trocador, essas coisinhas aqui, tudo, né? Uma roupa extra, né? Que eu vou levar ela com a roupa. Eu vou sempre levar uma roupa extra, porque pode acontecer alguma coisa, algum acidente. Mas, é mais isso mesmo. Eu não vou mostrar, eu ajeitando, colocando as coisinhas na mala, porque eu vou colocar as coisas dela junto com a minha, porque eu ainda não comprei uma mala de viagem pra ela, tá, gente? Talvez eu compre por lá. Tô pensando em comprar lá mesmo, não sei. Então, é isso. Essas coisinhas aqui, tudo, eu vou colocar dentro de um, no necessaire, essas coisinhas de, de higiene, e vou colocar na mala, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma, ajude vocês, quando vocês forem, viajar, com o bebê de vocês, né? Do que você deve levar, do que precisa. E, se gostou, clica lá em gostei, se inscreve no meu canal. Até os próximos vídeos.